Olá, eu sou a Pitty e essa é mais uma edição do Sem Fio aqui de Tóquio. Tóquio é com certeza uma cidade que está sempre em movimento. Aqui você encontra infinitas opções de lazer e entretenimento. Restaurantes, bares, shows, eventos culturais de todos os tipos, festivais de rua. Ou seja, opção de lugar para você sair com os amigos e conhecer gente é o que não falta nessa cidade. Mas mesmo com todas essas opções e recebendo tanta gente, eu percebi que Tóquio é uma cidade que acolhe os solitários. Dados recentes da prefeitura mostram que a média de residentes por domicílio é de menos de duas pessoas. Ou seja, muita gente mora sozinha. Sair para almoçar ou jantar fora sem companhia é bem comum. Muitos restaurantes têm opções de mesas voltadas para a parede para quem estiver sozinho. Esse McDonald's, por exemplo, não tem nenhuma mesa para grupos. E todo mundo sabe que karaokê é uma grande paixão dos japoneses. Aqui você vai encontrar um a cada cinco passos e geralmente são daqueles de salinha, que fica reservada para você e seus amigos. Mas o que é curioso é que aqui também tem opção para quem quer cantar sozinho. Nos karaokês com cabines individuais, você canta sem plateia. Um artigo do The Guardian, publicado no final do ano passado, causou polêmica porque falava que os japoneses não estão interessados em se envolver em relacionamentos amorosos, entre outras coisas. Um dos motivos é que o processo de sair com alguém dá muito trabalho e causa um desgaste emocional muito grande. E no caso das mulheres japonesas, muitas acabam abrindo mão de namorar para poder focar na carreira, já que geralmente, depois que a mulher casa, as chances de ser promovida no emprego caem drasticamente. Isso porque o chefe vai pensar que o próximo passo é engravidar e assim a mulher não vai poder se dedicar totalmente ao trabalho. Muitas, então, acabam optando pela solteirice. Bom, é claro que a gente não pode generalizar, mas o que eu vejo que acontece aqui é que existe uma oferta grande de serviços que tentam suprir essa carência do convívio com pessoas. Além dos serviços adultos, digamos, convencionais, aqui existem os Hosts ou Hostess Club. São espécies de bares em que você paga por um período para conversar e tomar uns drinks com um host ou uma hostess. Bom, gente, nenhum deles faz muito o meu tipo, então, desculpa, mas não vai ser hoje que vocês vão conhecer um Hosts Club por dentro. E para quem quiser companhia de gringos, recentemente eu li sobre o site Gaikokudin Rental. Gaikokudin significa estrangeiro. Por cerca de 20 a 40 dólares por hora, você pode ter a companhia de alguém para atividades diversas, desde acompanhar numa viagem, treinar o inglês, sair para jantar ou ajudar nas compras. Bom, gente, esse papo ficou solitário demais, então eu vou aproveitar para encontrar uns amigos. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir a nossa página no Facebook e até o próximo Sem Fio. Tchau! Tchau!